Após seis anos, o presidente da China, Xi Jinping, voltou a pisar no solo dos Estados Unidos Ele participa da cúpula de líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, APEC Hoje, em um momento histórico, o líder chinês foi recebido pelo presidente Joe Biden O encontro bilateral aconteceu em São Francisco, no estado da Califórnia Em clima amistoso, Joe Biden e Xi Jinping apertaram as mãos na chegada do líder chinês ao local do encontro O objetivo da reunião foi diminuir as tensões nas relações entre as duas maiores economias do mundo Que desde o governo Trump tem aumentado constantemente Valorizo a nossa conversa porque penso que é fundamental que nos entendamos claramente De líder para líder, sem equívocos ou falhas de comunicação Temos de garantir que a concorrência não se transforme em conflito Para dois grandes países, como a China e os Estados Unidos, virar as costas um ao outro não é uma opção Não é realista que um lado remodele o outro e o conflito e o confronto têm consequências insuportáveis para ambos os lados Entre os assuntos discutidos entre os dois países, estavam interferências de hackers chineses nas eleições dos Estados Unidos e na guerra da Ucrânia Essa é a primeira reunião entre Biden e Xi Jinping em um ano O último encontro foi em 2022 em Bali, na Indonésia Antes da reunião, representantes da China e dos Estados Unidos informaram que será criado um grupo de trabalho Em prol da transição energética e do combate à poluição Também prometeram trabalhar em conjunto para combater o descarte de plástico e metano Além de triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 De acordo com a declaração do G20, o grupo das maiores economias do planeta O que é 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 Obrigado.